12 horas e 21 minutinhos, quem tá pensando que a polícia civil, a polícia militar tá de folga porque é segunda-feira de carnaval, então não, meu caboclo, tão trabalhando e muito, tão trabalhando pesado pra prender aqueles que pensam que carnaval é época de criminalidade, não é não, é só pra brincar, quem comete crime vai preso. E hoje na delegacia geral teve duas apresentações de crimes aí que aconteceram na cidade e a polícia foi lá, trabalhou e pegou logo no flagrante, que vai trazer as informações pra gente, é o Danilo Alves na tela. Durante a folia do carnaval a polícia civil trabalha, hoje duas apresentações aqui na delegacia geral na zona centro-sul marcaram mais uma investigação da polícia civil. O que acontece, o primeiro caso foi da Lora, a Bárbara, que foi presa na tarde de ontem, lá no Jorge Teixeira, na Avenida Itaúba, ela ia distribuir drogas, cocaína e oxi para o carnaval. Cerca de 30 quilos de entorpecentes foram apreendidos pela delegacia especializada em repressão de narcóticos. E quem vai falar um pouco pra mim sobre a prisão é o doutor Samir. Doutor, conta pra mim como é que foi, foram 30 quilos, foram quase 300 mil reais de prejuízo para o tráfico de drogas. A gente conseguiu aí dar esse prejuízo aí pra essa facção criminosa, né? Essa operação, ela foi determinação do nosso secretário de segurança, né? Aquele preocupado aí com o carnaval e também com alto índice de criminalidade na zona leste, na zona lorca da capital. A gente deu uma focada na Bárbara, né? Que ela era uma das principais distribuidoras entorpecentes nessa região. Além da apreensão da DENAR, que teve também uma outra apresentação aqui na DG, foi da Delegacia de Repressão a Crimes Organizado. O doutor Rafael Aleman, aqui do meu lado, vai falar um pouco sobre a prisão de cinco pessoas que estavam prestes a realizar um assalto no Banco do Brasil da Djalma Batista. O material foi apreendido, maçaricos, eles tentaram arrombar o caixa eletrônico com maçaricos. Doutor, conta como é que foi essa prisão. A investigação já estava em andamento desde o ano passado, a gente já vinha monitorando essa quadrilha e surgiu a informação pra gente que próximo ao carnaval eles iriam entrar no Banco do Brasil pra efetuar o furto. Nós nos posicionamos e conseguimos evitar que o banco fosse furtado e todos fossem presos em flagrante. Esse ato é três que empreenderam o fuga e as investigações continuam. Existe um que já foi preso de mais de cinco vezes, né? Todos em relação a roubos. Ele está, todos estão envolvidos em facções criminosas? Não, não. Eles são especializados no crime de furto. Tem o Muriel que tem seis, essa é a sexta passagem do Muriel pro crime de furto. Mas acredito que eles não integram em quadrilha aqui a facção criminosa aqui da cidade. Mas eles já foram envolvidos em outros crimes, né? Como a da rodoviária. Sim, parte do Budê, essa quadrilha, foi presa ano passado tentando furtar o caixa eletrônico dentro da rodoviária. Ok, muito obrigado, delegado. Bom, mais um trabalho aí da polícia civil. Eu boto com vocês no estúdio. Rapaz, a casa caiu literalmente, né? É bandido caindo do telhado lá no Banco do Brasil e não teve conversa não, porque a polícia já estava no encalço. Lembrando vocês que teve um assalto, vocês se recordam que entraram de carro e tudo lá dentro da rodoviária, no caixa eletrônico? Pois é, muitos foram presos lá na hora e também é tudo da mesma quadrilha envolvidos aí nesses crimes constantes de furtos a caixas eletrônicos e a bancos, como a gente está trazendo aqui pra você. Olha só a ousadia, né? Achando que a coisa ia dar certo, deu tudo errado pra eles, deu tudo certo pra gente, pra pros cidadãos, pra polícia, pra todo mundo de bem. Foi frustrado o assalto deles e deu fim. Deu perdido o caboclo. Vai todo mundo preso, tendo um lá, que é a sexta passagem. Será que tem jeito? Aí eu me lembro do Amaral Augusto, quando eu dizia que tinha jeito de dizer que eu era inocente. Eu não sei, mas esse aqui, eu acho que não nessa vida, talvez na outra. Nessa vida aqui, não sei se vai ter jeito, não. Doze horas e vinte e cinco minutos. Vinte e cinco, diretor, vinte e cinco. Doze, vinte e cinco, você que tem do outro lado. Vamos falar de futebol. Fim de semana teve jogo do Fast e Águia do Marabá, que é o time do Pará. E infelizmente o jogo não deu pro Fast. Um grande beijo pro meu amigo Aguinaldo, que é fastiano doente. Pro Luiz Márcio também fastiano doente. Infelizmente não deu pro Fast, mas a gente vai ver aqui como é que foi o jogo. Coloca na tela. Um jogo para poucos. Afinal, o público foi pequeno. Passou dos mil torcedores. Mas quem veio trouxe bandeiras e animação para o time amazonês. E olha que o Fast até começou bem a partida, mas foi surpreendido aos dez minutos. Depois de cruzamento rasteiro da direita, a zaga falhou e Bernardo abriu o placar para o time paraense. O rolo compressor quase empatou neste lance, depois de bela jogada individual. Depois disso, as equipes até tiveram algumas chances, mas não souberam aproveitar. Na segunda etapa, o Fast apostou nas substituições, mas não deu muito certo. A melhor jogada foi este chute, mas o goleiro do time paraense salvou com o pé. Depois foi o Águia que chegou perto do segundo gol. Após chute da intermediária, a bola parou no travessão. Mas o jogo terminou mesmo, 1 a 0 para o Águia. Faltou concluir com precisão. Acho que essas oportunidades que apareceram tem que botar para dentro. O time deles, a oportunidade que teve, botou para dentro e saiu vencedor. Lá em Marabá, a gente tem que fazer valer o nosso mando. A gente jogou um jogo lá, ganhamos este ano. Vamos tentar jogar com o resultado, claro, e tentar mais uma vitória. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 17 em Marabá. Para passar para a próxima fase, o time amazonense precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença. Não, mas aqui não acabou não, tem mais jogo depois. 12h27, você que tem do outro lado, vamos lá falar sobre um retiro, né? Tem muita gente que está em Presidente Figueiredo. A gente vai falar ali sobre o Presidente Figueiredo, que a gente está trazendo para você aí. Como é que foi a pessoa que resolveu sair da capital e curtir aí o carnaval no interior do estado? E foi assim que aconteceu em Presidente Figueiredo? Jackson Salvaterra vai trazer as informações para a gente na tela. A Corredeira do Urubuí foi local de encontro onde os foliões puderam aproveitar para se deliciar do pouco de água que ainda resta na Corredeira. Bandas locais abriram o Carnachoeira 2016. A concentração dos blocos foi no final da tarde deste domingo. Cada folião escolheu o bloco de sua preferência. Ah, eu espero que eu faça esse ano e outros anos mais ainda, porque isso aqui é muito bom. É contagiante. Todo ano a gente tem que inovar, porque Presidente Figueiredo tem esse carnaval maravilhoso. Tudo entra em amigos, família e é tudo de bom todo ano. E é isso aí, a nossa festa, nós vamos brincar a noite toda. A principal atração do Carnachoeira 2016 é o desfile dos blocos. Oito disputam o título do carnaval 2016. Eles vão percorrer as principais ruas da cidade e vão se encontrar lá na Praça da Cultura, onde a bateria da escola de samba vai estar esperando as milhares de pessoas que vieram participar do Carnachoeira 2016. Já era noite quando os foliões desfilaram nas principais ruas de Figueiredo. Muita irreverência e estilo animavam as pessoas. Pela primeira vez no Carnachoeira, os blocos puderam mostrar as alegorias que vão concorrer como item na disputa. A Praça da Cultura foi o local onde todos os blocos se encontraram. A bateria da escola de samba Reino Unido da Liberdade animou os milhares de foliões que participaram da abertura do Carnachoeira 2016. A programação segue nesta terça-feira. Vamos lá, gente. Dá tempo? Olha só, a gente estava falando para vocês sobre o retiro, né? Teve gente que foi curtir o carnaval e teve gente que está rezando. Feito de semana aí, cerca de 100 jovens preferiram trocar as festas de carnaval por uma comemoração em comunhão em um acampamento da paróquia de Santa Terezinha. Um grande beijo para todo mundo da paróquia de Santa Terezinha. 12h29, coloca na tela. O acampamento foi no município de Iranduba. Esses jovens preferiram trocar o colorido do carnaval em Manaus por cinco dias em um lugar mais reservado e animado. A gente dança, brinca, canta, grita, compete. Está muito legal. Durante a manhã de domingo, uma celebração eucarística e muito louvor. Fazer esses jovens se tornarem pescadores, pescadores de outros jovens. Quando a igreja coloca na sua liturgia a leitura de hoje, a intenção é essa. O acampamento da paróquia Santa Terezinha este ano reuniu 100 jovens. Eliseu, por exemplo, pela primeira vez não desfilou na Avenida do Samba, na capital. Preferiu se afastar para uma experiência com Deus. Ano passado, como eu estava no carnaval, a gente estava se distraindo com bebidas, outras cores, outros afazeres. Nesse ano já está totalmente diferente. Estamos focados aqui em Cristo, estamos distantes de lá, estamos isolados. A gente não sabe o que está acontecendo lá e está sendo uma experiência fantástica para mim. O acampamento é realizado todos os anos nesta época. Além das mensagens espirituais, os jovens participam de provas que estimulam o trabalho em equipe, força e determinação. Todas são realizadas ao mesmo tempo por seis equipes divididas em cores. O intuito é fazer com que os jovens possam sair desse período de carnaval, que é um período festivo, né, onde o mundo oferece muitas coisas, né, enfim, vistas, essas coisas, e que eles possam vir para cá conosco buscar um pouco mais de Deus. Aqui, ao invés das festas convencionais de carnaval, um retiro religioso, acompanhado de orações, música e diversão. Tá vendo só como eles se divertem, se divertem demais. E é assim com essas imagens que a gente vai terminando o nosso programa da comunidade. Mas amanhã, terça-feira, gorda de carnaval, a gente está aqui. Uma boa tarde pra você, até amanhã.